Música Nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã, Limeira terá um ato público e terá o envolvimento de sindicatos da cidade. Eu estou ao lado do presidente da OSTL, Arthur Filho, que vai falar a respeito disso, né? Será um movimento contra os cortes de gastos na educação e também em relação à reforma da presidência. É isso mesmo, né? Primeiro deixar claro que esse não é um movimento somente do... um ato somente do movimento sindical. Nós vamos ter a participação também de associações, grupos de estudantes, professores, né? E também não que nós sejamos contra a reforma da previdência, muito pelo contrário. Nós somos contra realmente a PEC 06 de 2019 do governo Bolsonaro, essa que foi apresentada. Essa reforma da previdência do governo Bolsonaro que foi apresentada, ela atinge duramente somente os pobres. Então, nós defendemos uma reforma da previdência que ataque realmente os privilégios, as mordomias. Então, a manifestação, o ato nosso será nesse sentido, né? De cobrar realmente uma reforma da previdência e a valorização do ensino público nosso. E qual que será o local de partida e também que se encerrará esse ato? Bem, nós vamos estar concentrando, né? Já a partir das 9 horas da manhã, em frente à agência do NSS aqui em Limeira. Também para demonstrar o nosso apoio aos servidores públicos do NSS, né? E depois, com o decorrer da programação, a ideia nossa é deslocarmos até a Praça Toledo Barros, aí se encontrarmos junto com os estudantes e tudo mais, né? A manifestação nossa, ela tem como objetivo passar para a população realmente os malefícios da proposta, né? E como eu disse, colocar que o Brasil merece sim uma reforma da previdência, mas que valorize o trabalhador, a trabalhadora, que é duramente atacada nessa reforma e também o aposentado. Então, nós vamos com esse intuito e fazer um debate com a população, que eu acho que é necessário dialogar com a população dos reais malefícios dessa proposta. Então, nós vamos com a população dos reais.